Pode começar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina Chicoschi, eu sou a Rita Egepato. Fiquei responsável de apresentar o caso dessa semana para vocês. Bom, o caso é um paciente do sexo masculino, 34 anos, ele é natural e procedente de São Paulo. A queixa dele no dia era náusea, dor abdominal e icterícia. Ele compareceu ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, ele queixava de dor abdominal em topografia periombilical e flanco esquerdo, e ela era associada à diarreia líquida sem presença de muco ou sangue. Além disso, ele referia náuseas e vômitos, acompanhados de fraqueza generalizada e uma cefaleia iniciada há 10 dias. Há 7 dias, ele desenvolveu uma icterícia, colúria e acolhia fecal, e também notou uma espuma na urina nos primeiros 3 dias do quadro, com o desaparecimento do achado posteriormente. Ele relatou também um episódio subfebril nos primeiros dias e usou somente de pirona para alívio sintomático. Na história pregressa, ele negava comorbidades, mas no inventário a gente viu que ele teve uma internação prévia no Hospital São Paulo por uma síndrome nefrótica que ficou a esclarecer em 2019. Foi aventada hipótese de nefropatia por IGA ou até uma nefropatia por sífilis, que foi até tratada nessa ocasião. Aí ele teve alta por melhora da função renal e o ultrassom na época não evidenciava nenhuma nefropatia parenquimatosa e nem sinais de cronicidade. Ele perdeu o segmento depois e não retornou por causa da pandemia. Além disso, ele negava alergias, negava uso de medicamento contínuo, viagens, referia um etilismo social e também referia uma relação sexual desprotegida há um mês. No exame físico, ele estava em bom estado geral, consciente, orientado, eupineico, hidratado e ectérico duas cruzes. Estava normotenso, uma frequência de 86, uma temperatura de 36,4, uma saturação de 97 e um tempo de enchimento capilar de 2 segundos. As auscultas pulmonar e cardíacas estavam normais, o abdômen estava plano, o hidro presente, flácido, timpânico, dolorosa palpação de região umbilical e flanco esquerdo, sem visoromegalias palpáveis, descompressão brusca negativa e giordano negativo. As extremidades estavam aquecidas, sem edemas, e as panturrilhas estavam livres. Alguma hipótese, exames? Isso. Quem que não conhece o caso, o que quer opinar? Natasha, conhece? Doutor, tudo bem? Tudo, boa noite. Você consegue só... Deixa só um minutinho. Desculpa, é que tá todo mundo aqui em casa? A gente tá com dificuldade espacial. Doutor, eu acredito que não teve esse caso, mas não sei se teve um caso semelhante, mas tranquilo, vamos conforme aqui as hipóteses diagnósticas que eu levantei na minha cabeça. Carol, você consegue só voltar um pouquinho lá no quadro inicial? Carolina, desliga seu som, eu acho que tá dando muita diferença. Isso, perfeito. Paciente jovem, paciente jovem, uma dor abdominal, que é mais perimbilical, não é tanto topografia comumente associada a algum comportamento hepático, colicistite. A gente, entretanto, teve uma diarreia, e desenvolveu o ecterícia também, junto com uma colura e uma colia. E até, pelo quadro evolutivo, né, de um quadro aí mais... Tá com cara de ser mais infeccioso, até viral, por conta de um quadro inicial de diarreia, que se desenvolveu depois com o ecterícia, né, eu acho que vale a pena sempre levantar a bola, a hipótese diagnóstica de hepatite. A hepatite C, ela é bem, bem geralmente, assintomática, ou ali, assintomática, acho que não seria tanto caso, talvez uma hepatite B. Uma própria hepatite A, outros quadros de infecção. infecciosa mesmo, ele não teve, acho que, exposição, talvez, para líquidos, assim, contaminados, mas, por exemplo, uma leptospirose, que também vale a pena a gente lembrar, uma febre amarela, eventualmente até uma dengue. Não, para dengue não tem tanto diarreia, assim, tem dor abdominal, mas tem sempre diarreia. Eu acho que seria um quadro, assim, bem, bem abrupto, né, acho que um quadro mais infeccioso mesmo do que um quadro mais arrastado. Seria mais ou menos... O que é que você acha que é uma hepatite, Natasha? Ô, Carol, fecha o seu microfone, por favor, que está dando muito eco. Enquanto ela fala, você fecha o microfone, tá bom? Ah, tá bom, só um momentinho. O que é que seria uma hepatite? É para a Natasha? Oi. Por que a sua primeira hipótese é uma hepatite? Desculpa, doutor. Deixa eu levantar. Por que você acha que é uma hepatite? Por que eu acho que é uma hepatite? Por conta de um acometimento de equiterícia, que tem esse acometimento que tem, levanta aí um achado mais hepato celular, eu não interpretei como um quadro de coli litíase, por exemplo, porque achei que a evolução do quadro foi mais arrastado. E teve esse episódio aí de arreco, junto com o episódio subfebril também, me chamou mais uma atenção para ser um quadro mais de hepatite, doutor. Alguém quer fazer mais algum diagnóstico? Quem está na reunião mais? Fernandinha está aí? Fernandinha faltou. Mas o Irã está aí. Boa noite. Boa noite. Estou aqui, estava quietinho aqui no meu ponto. Mas, dentro desse cenário agudo, está dando para me ouvir? Está normal, né? Dentro desse cenário agudo, me chama a atenção a idade, de ausência de um histórico de comorbidades, apesar daquele histórico ali de uma nefropatia, mas eu iria um pouco mais dentro desse cenário de uma dor abdominal, que se apresenta com uma equiterícia, não deixaria de lado a possibilidade de algum acometimento de biliar, e o mais comum, os quadros de litíase biliar, ou um episódio de uma colisistite complicada, ou uma forma de coletocolitíase, ou ainda uma colangite, afinal de contas teve esse quadro subfebril associado. A hipótese também de uma hepatite, ou de outro acometimento de hepatocelular, pulsando com essa síndrome colestática, também não deixaria de lado, não. Eu acho que, a partir do momento que a gente tivesse os primeiros exames laboratoriais, a primeira porção da bioquímica, a gente conseguiria direcionar um pouco mais isso. Se o que pudesse nos ajudar seria um exame de imagem aí, desse abdômen superior, de via biliar e do parenquimio hepático, ou se a gente procuraria uma causa específica que estivesse provocando essas alterações bioquímicas, predominantemente hepatocelulares. Mas, eu acho que fica dentro desse espectro. É uma investigação de uma síndrome colestática. E com dor abdominal. Eu acho que eu não deixaria passar, apesar de ser algo que, pelo que ele está falando da história, não ser tão significativo, mas que a gente sempre tem que prestar atenção. Alguém quer acrescentar o Irã? Doutor Gama, o senhor... Carolina, essa fraqueza... Você cortou o teu som, Gama. Carol, essa fraqueza generalizada, ele descreveu como sendo mealgia, enfim, o que é a fraqueza generalizada que ele descreveu para você? Doutor, não foi para mim. Eu chequei o prontuário do paciente, foi uma consulta realizada lá no Hospital São Paulo, e eu peguei exatamente as mesmas palavras que descreveram, que foi descrito no prontuário. Então, era fraqueza generalizada, realmente não sei especificar como, mas era exatamente isso que estava escrito lá. Tá. É, porque, doutor Eduardo, é uma síndrome quitérica colestática, tem colúria, tem a colia fecal, no homem jovem, de 34 anos de idade, com essa história de uma febrícula, que não foi muito bem aqui caracterizada, mas que ele usou de pirona para aliviar, inclusive, os sintomas, com alguns sintomas constitucionais, cefaleia, essa fraqueza generalizada, e algumas manifestações gastrointestinais, com dor e diarreia. Então, o Irã já colocou aí a possibilidade de que isto pudesse ser, não é, vinculado a uma doença, de viabiliaia, e aí a colendoculitias e com colendoculitias entrariam no diagnóstico diferencial, mas eu acho que a história clínica com esses sintomas constitucionais mais marcantes, lembra aí, provavelmente, uma icterícia febril, de natureza infecciosa, em que a gente poderia pensar, isso são vírus hepatotrópicos ou são vírus não hepatotrópicos, e abrir um diagnóstico diferencial mais amplo para esse paciente. Claro que o Irã já solicitou aí a ultrassonografia para viabiliar, intra ou extra hepática, se ter ou não dilatação. Os exames laboratoriais, desde o hemograma, talvez nos sinalizem alguns dados indiretos que sejam importantes, e aí os testes hepáticos vão gerenciar depois esse raciocínio mais, de modo mais específico. Agora, quando a gente olha para essa fraqueza generalizada, será que é fraqueza generalizada pela doença aguda na qual eles se encontram, ou isso é mialgia, se tem algum componente aí de miosite associada, e aí você começa, mas aí a gente vai sair de extrapolar aí o que está escrito no prontuário e imaginar outras possibilidades dessa fraqueza generalizada. Eu prefiro acreditar que seja sintomática mesmo por conta do quadro agudo aí infeccioso. Então, por enquanto, eu ficaria nessas duas janelas não deixaria de pensar porque a gente tem aí um rapaz jovem com dor, com icterícia, com padrão colestático. Será que isso é obstrutivo? Ou será que nós estamos diante de uma doença febril, icterica aguda, de natureza infecciosa, para a qual a gente tem que pensar nos vírus habituais, hepatotrópicos, ou então ampliar esse raciocínio diagnóstico para vírus não hepatotrópicos? Doutora Maria Lúcia, a senhora concorda com isso? Porque eu acho que eu sou o único que sou discordante aqui. Você está discordando? Não, eu acho que o quadro, se a gente ver a forma como ele evoluiu, dá a impressão que ele teve antes do início da icterícia um quadro que a gente até poderia caracterizar como prodrômico. Ele ficou aí uns 3, 4 dias sentindo sintomas específicos. Ele estava com náusea, ele estava com vômito, fraqueza, diarreia. Então, essa evolução sugere mais o quadro de uma hepatite viral. Dá a impressão que ele... Porque se fosse um quadro obstrutivo, ele não começa assim. Você tem aí uns dias arrastados de fraqueza, cefaleia e esses outros sintomas, para depois aparecer a icterícia. Então, me sugeriu um período prodrômico e um período icterico. Então, por isso, eu colocaria hepatite viral em primeiro lugar. Lógico que com o diagnóstico diferencial do quadro obstrutivo, ok. mas como um diferencial. Perfeito. A Lívia levantou a mão, ela quer perguntar? Doutor, eu não levantei a mão, tem uma moça aqui do lado. Eu queria comentar, mas eu estou escutando aqui. Interessante também, que depois desse período prodrômico, depois desse período prodrômico, que ela evoluiu com a fase quitérica, ela teve uma melhora dos sintomas iniciais após a icterícia, né? É, é que eu acho que como eu sempre vou falar quando eu tiver discutido um quadro icterícia, colúrio e hipocolia fecal, se ele tiver dor, a hepatite vai ser o décimo primeiro diagnóstico. Eu acho que está certo, que ele pode ter tido um pródomo intestinal e ficar do icterico como se fosse uma hepatite viral. só que ele tem dor periomberical, dor no flanco esquerdo. Eu não descartaria que isso fosse uma colestase transinfecciosa. Está com uma infecção abdominal, um abdômen agudo, pode até não ter o DB, mas eu não ficaria, não deixaria de colocar como uma infecção de barriga como uma colestase transinfecciosa. E chama atenção também ele ter, aparentemente, tido uma recaída do síndrome nefrótico, né? Eu não saberia juntar, porque ele voltou a ter urina com espuma, ele teve um tratamento, eu não sei, depois os nossos infectos podem confirmar se a nefropatia na luz é uma síndrome nefrótica. De qualquer maneira, eu acho que eu incluiria um diagnóstico diferencial da barriga como fonte primária da infecção e uma colestase transinfeccial. Mas parece vírus com todos esses sintomas gerais e talvez a barriga seja só um pródromo do quadro da hepatite viral. Só que com dor sempre me incomoda por hepatite em primeiro lugar, principalmente se a dor não é no hipocondro direito, com extensão de cápsula, né? Não sei se alguém quer mais comentar. Vamos prosseguir, Carol? Vamos. Beleza. Pessoal, esses foram os exames que foram solicitados no pronto-socorro, tá? Durante a internação dele. Esses são os laboratoriais, depois eu vou falar do resultado de urina e do ultrassom também que foi solicitado, tá bom? A gente tem um valor de HB e HT aí de 17,3% e 50,4% respectivamente, uma leucometria de 7 mil, sendo 3% bastões, 62% neutrófilos, plaquetas normais de 354 mil, uma albumina de 3,5, bilirrubina total e direta de 13,92 e 12,05, creatinina de 1,08, ureia de 6, sódio de 140, uma fosfatase de 117 no valor normal de 105, uma gama de ET de 92, valor de referência 60, AST de 681 no valor normal de 32, e uma ALT de 2.553 no valor de referência a 33. O TAP de 73%, INR 1,21, PCR de 14,7, lipase 59 no valor normal de 60 e a milase de 41 no valor normal de 100. Só para terminar, a urina 1 veio com leucostura de 1.000, eritrócitos 1.000, bilirrubinas 3 cruzes, sangue 1 cruz, nitrito positivo, proteína 0,25. Ultração de abdômen evidenciou o fígado conforme dimensões normais, contornos regulares, ecotextura homogênea, uma veia porta pérvia de calibre preservado, fluxo hepato-petal, sem sinais de dilatação de vias biliares intra- ou extra-hepáticas. A vesícula biliar estava hipodestendida com conteúdo anecoico, um pâncreas parcialmente caracterizado por conta da interposição gasosa e um vaso também normal. Ausência de líquido livre no abdômen superior. E aí, Natasha, você acertou, né? Agora, qual vírus seria? Hipatotrópico ou não hipatotrópico? Transmissão parenteral, preferencial, ou fecal oral, preferencial? Volta lá, Carol. Pela história, doutor, não parece que ele comeu, se alimentou em lugar suspeito, de pouca higiene, não fez viagem também para lugares endêmicos, mas acho que, se não me engano, me chamava a atenção que ele tinha relação sexual homem com homem, né? Não sei, acho que ele só tinha desprotegido, ela falou. Não estava descrito no pontuário, né, Carol? Na verdade, estava sim, pessoal. Ele era, ele referia a ser bissexual, mas essa relação desprotegida não ficou caracterizada se era com homem ou não. Então, eu tirei da minha cabeça. Eu achei que tivesse lido alguma coisa, sim. Eu entendi. Ele tinha relação com o homem também. Sim. Eu acho que os exames laboratoriais vão ajudar mais a gente para pensar em termos de vírus hepatotrópicos ou não, mas um pouco da epidemiologia afasta a gente em relação a essas outras doenças infecciosas que eu cheguei a comentar. Eu acho que a gente tem que levantar, assim, ainda a questão de hepatite hepatotrópica, hepatite A, hepatite B. Essa informação do comportamento sexual, só A e B? Não, doutor, também HIV. Pode fazer também. Como causa de hepatite que é toda virada. Você lembra de mais alguma de transmissão? Viram falou vírus C. Ah, vírus C. É que o vírus C não costuma dar tanta sintomatologia, mas pode ser também. Não, doutor. Não, doutor. Dentro dos vírus hepatotrópicos, considerando um homem nessa idade que desenvolve um quadro de hemapatite aguda, equitérica, com esse padrão de transaminases, com uma LT bem mais elevada que a ST, ele não teve uma exposição, aparentemente, de ter ingerido água, alimentos contaminados, mas a gente sabe nos últimos anos da identificação do surto de hepatite A nesse grupo de pacientes de homens que fazem sexo com homens, principalmente nos últimos anos. E eu achei a história a história dele bem sugestiva mesmo de uma hepatite viral. Juntando com esses exames laboratoriais, estaria na minha primeira hipótese, considerando que o ultrassonografia a princípio descartou qualquer processo obstrutivo também, né? Então, é um processo crônico também, né? Não tinha absolutamente nada sugestivo de uma doença hepática crônica também, agudizando. E aí, doutor Gama? Carol? Oi? O hemograma, quando você coloca ali só 7 mil, leucócio, bota 3% de bastões, 62% de neutrófilos, é porque o restante estava tudo normal também, ou porque você não valorizou o glifócitos desse paciente? Doutor, eu posso até ver aqui, mas eu acredito que estava normal mesmo, coloquei só esses aí mesmo, porque geralmente é o que a gente pensa mais em serada infecção. E ele não fez pesquisa de enzima muscular, não, né? Não, não. Só tinha esses exames mesmo. Tá. É porque eu fico, eu continuo. Acho que o seu microfone fechou o microfone, Gama. se essa fraqueza generalizada, porque tem ali na urina, é possível até que aquela urina esteja infectada, né? Porque ele tem nitrito positivo, tem três cruzes de, tem uma cruz de sangue, não é? Mas, será que essa fraqueza generalizada... Tá fechando toda hora o seu microfone. Ah, desculpa, Doutor André, acho que eu abro e fecho. Tirar a mão daqui. Eu digo, será que essa fraqueza generalizada não tem aí um componente de miosite, de ACK subir um pouquinho, e talvez isso que parece ser sangue não é sangue, é mioglobina, mas ele tem aqui mil eritrócitos, né? E esses mil eritrócitos estão normais na contagem total de hemácias na urina dos pacientes do sexo masculino. Então, será que esse sangue positivo é sangue, não é? Deve ter uma cultura de urina ali na frente para a gente saber se esse nitrito realmente é infecção ou não, mas eu não sei, eu acho que os vírus hepatotrópicos aí, fraqueza generalizada, cefaleia de 10 dias, eu acho que a gente tem que aguardar aí as novas cenas aí desse filme para a gente, mas que é uma hepatite é, porque tem a LT de quase 3 mil, a ST de 600 e pouco, com enzimas canaliculares que estão ali modestamente alteradas ou normais, mas acho que o conceito é de uma hepatite. Chefona. Oi. Você concorda? Nós escrevemos um capítulo de etiologia das hepatites agudas. Eu concordo que isso é, está parecendo realmente ser uma hepatite aguda, né? Laboratorialmente, a gente tem esse aumento das enzimas hepatocelulares, ele está equitérico, as custas de direta, tem uma a LT que não deixa dúvida, né? Acima de 2 mil unidades, afastamos aí pelo ultrassom um processo obstrutivo, né? Eu acho que seria realmente interessante olhar linfócitos, linfócitos atípicos, isso, às vezes, nos ajuda até no diferencial etiológico aí de uma hepatite aguda, mas está parecendo ser por vírus hepatotrópico mesmo, porque ele tem antecedentes importantes, um paciente que tem um comportamento sexual de risco, como a Isadora colocou, a gente nos últimos anos estava vendo um aumento de hepatite A nessa população, e sem querer esquecer a hepatite B, que também é de transmissão sexual, e ele refere, né? Relação desprotegida, então acho que essas duas são as mais implicadas aí. Hepatite C aguda, a gente fez um levantamento uns anos atrás, não dá transaminado desse tanto, assim, ela não costuma levar tanto amino transferado como acontece na A e na B, né? Então, a transmissão sexual é menos importante, o laboratório não é tão característico como esse, então ficaria mais com as hepatotrópicas A e B, nesse caso aqui. Você pensaria em descartar também um secundarismo pela sífilis? É, eu acho que sim, nós vimos, né? Nos sórios tempos aí, lembro até do nome dela, Zenaide, que apareceu com secundarismo ético, que tinha as lesões em palma da mão, típicas, assim, de secundarismo e fez um quadro que era uma hepatite aguda, né? Luética. Esse paciente foi tratado, né? A gente não sabe se ele respondeu bem esse tratamento, como é que ficou esse VDRL, a gente não tem essa informação, mas eu acho que é um outro agente etiológico aí para pensar no contexto da história desse paciente aqui, sim, acho que sim. João, você quer dar uma de clínico aí? Ajudar, se pensar em alguma etiologia específica com essa historinha? Sem contar o que deu, hein, João? Sem contar o que deu, não é só... Sei lá, podia pensar em hepatite E também, sei que é raro para... muito raro, mas poderia ser, né? Sim. É, com certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente ver as sorologias? Eu ia tirar mais uma dúvida, doutor, posso só perguntar. Pensando nas hepatites virais, a hepatite A tem aquela forma colestática, essa forma colestática não seria o quadro dela agora, mas assim, porque ela não teria um aumento tão importante de enzimas colestáticas, mas ela tem um padrão clínico também de uma... como se fosse de uma colestase, né? De uma obstrução. Seria... A gente não poderia dizer que é uma... que seria a forma colestática, né? Mas é característica da hepatite A, essa apresentação também? Isso, em adulto. Entendi. Eu acho que está tocada com a sua tese alcalina e gama GT, mas a gente viu, a doutora Lúcia publicou há uns anos atrás, uma comparação do padrão de hepatite A em criança do nosso ambulatório, menores de 18 com maiores de 18. E a gente tinha essa característica de ter enzimas canariculares aumentadas e ser bifásica. Aquele paciente começa a melhorar, melhorar, de repente, ele tem uma recaída. Então, foi essa diferença que a gente encontrou nesse trabalho, né, Lúcia? Isso, o trabalho que a gente fez com a Sandrinha. Formas prolongadas, bifásicas e mais colestáticas. O adulto sempre tem mais manifestação, né? Tem uma... uma pseudo-definição de que a hepatite colestática, você teria que ter bilirrubina acima de 15. Esse aí, quanto que era? 12? É 13. 13.92. É. Mas é uma classificação arbitrária, né? O que vale mais, eu acho, é a clínica mesmo, né? Ter a colia fecal, ter prurido e ter as enzimas colestáticas elevadas. Então, eu acho que ele não caracterizou uma hepatite colestática, mas ele tem características, assim, que são mais do adulto do que da criança. Tem aí, doutora, obrigada. Obrigada, doutor. Falou, Lívia. Podemos ver a sorologia? Alguém quer fazer uma pergunta antes de saber o que deu? A conduta, eu acho que é pedir sorologia, né, Carolina? Podemos seguir? Acho que sim, vamos em frente. A conduta do pronto-socorro no dia foi a internação, ele se manteve internado por um dia, apresentou melhora clínica considerável, recebeu alta com orientações sobre possíveis diagnósticos, o tratamento com sintomáticos, sinais de alarmes possíveis e retorno ambulatorial para controle laboratorial. A gente marcou retorno com reavaliação e controle no ambulatório para coleta de exames e investigação diagnóstica. Foi solicitada, obviamente, a serologia para as hepatites, A, B e C e inclusão no projeto Epavir, que a gente já vai descrever o que que é. Foi prescrito de pirona, se necessário, orientações sobre repouso, hidratação oral domiciliar e abstinência alcoólica. Então, para um pouquinho aí, Carol. Volta um pouquinho. Então, lá no... Não, não, não é assim que você estava mostrando. Então, lá no pé... ...de conduta. Deram orientações para ele sobre possíveis diagnósticos, tratamento com sintomáticos, sinais de alarme e retorno para essa coleta de exames, né? Isso. Então, vamos perguntar aí para a Isadora. Isadora, o que você falaria para ele em relação a sinal de alarme, o que ele pode fazer, que tipo de repouso? Conta aí orientações nessa primeira consulta. Sem você saber exatamente do que se trata. Então, doutora, com relação ao repouso, eu orientaria um repouso relativo, um repouso relativo, sem fazer grandes esforços, sem fazer atividade física, mas não há necessidade de ficar restrito ao leito. Com relação à alimentação, não existe também nenhuma restrição. Eu orientaria uma dieta conforme a aceitação mesmo. manter a hidratação oral e é importante, na verdade, a gente suspeitando, né? Não confirmando uma hepatite, estando uma hepatite A nos diagnósticos diferenciais e sabendo que ela é transmissível de forma fecal-oral, a gente sabe que é difícil isolar o paciente, né? Não é necessário deixar ele em isolamento de contato, mas está orientando principalmente com relação à higiene adequada das mãos, principalmente antes de manipular os alimentos, após usar o banheiro, ter, se tiver como separar talheres, copo, prato, só para evitar mesmo a transmissão entre os contactantes familiares. Se bem que, se for uma hepatite A, ele já devia estar transmitindo antes do diagnóstico, né? Ele já devia estar transmitindo. Mas eu acho que de orientações essas, além da abstinência alcoólica. E o que é sinal de alarme? O que ele tem que ficar atento? Ah, sim, sinal de alarme. Eu acho que vômitos, qualquer alteração do nível de consciência, sonolência, alteração de, talvez, de personalidade mesmo, alteração do nível de consciência mesmo. E acho que sempre esses vômitos, quando são prolongados, náuseas prolongadas, não deixa de ser também sinal de alarme. Febre persistente. Mas pensando, assim, numa evolução para uma hepatite aguda grave, uma hepatite culminante, acho que mais com relação aos vômitos e nível de consciência. De acordo, Edu? Eu faria mais coisas. Quando que você interna? Quando que eu isolo? Quando você interna? Porque internaram ele por um dia, por algum motivo. É isso que eu ia falar. Eu achei que... Ele foi embora com os transaminases ainda tão elevados assim, aquele nível de... transaminases? Sim. Então, a gente até estava discutindo na aula de disciplina, na semana passada, a respeito da hepatite A. E era exatamente isso, assim, critério para auto-hospitalar, tentar, pelo menos, normalizar ou chegar perto da normalidade das transaminases. Não sei se seria o ideal, mas foi o que a gente estava... O que foi visto na aula, na semana passada. Mas as transaminases nesse nível, a hepatite A, que é raro, mas pode evoluir com a hepatite culminante, acho que teria que acompanhar essas transaminases, investigar a internação, avaliar coágulo, nível de consciência. Eu não teria esse paciente internado ainda, não sei, né? Eu acho que seria mais conservadora. Quem concorda com a Lívia e quem discorda? Eu concordo que ele realmente tinha que, acho que não ficar internado até a normalização das transaminases, mas observar, pelo menos, a tendência à queda dessas aminotransferases, talvez iniciar a queda das bilirrubinas. O maior risco de evoluir para uma hepatite aguda grave, afluminante, é nos primeiros dias, né? Da devolução. Mas, para dar alta mesmo, mais tranquilo, seria, vendo que a parte de função hepática, coágulo, está, principalmente a NR, não se alargou, e depois que as aminotransferases, pelo menos, mostrassem uma tendência à queda. É isso, chefia? Não é isso, não. Nível de aminotransferase não é critério de gravidade, não tem relação nenhuma com evolução para formas mais graves, para formas fulminantes. Você pode ter aminotransferases até mais altas do que essas, e isso não significa mau prognóstico. Você colocou outros elementos aí que são, né? Então, você vai olhar lá os testes de coagulação, você vai olhar o INR, e você vai observar o paciente clinicamente. São essas duas coisas que interessam. O desenvolvimento precoce de encefalopatia, a gente observar sinais precoces, né? De desenvolvimento de encefalopatia, e alteração dos fatores de coagulação. A albumina não serve, vocês sabem, né? Meia vida longa, 21 dias, ela não vai se alterar no paciente que está evoluindo para a forma fulminante. Aminotransferases não são critério. Então, não precisa manter esse paciente internado, muito menos até ele ter aminotransferado perto do normal. Ô, doutora, aí seria o ideal a gente acompanhar ele por quanto tempo, assim, acompanhar esse nível de consciência, esse coágulo na internação, para a gente poder ficar mais tranquilo que a paciente não fosse evoluir com um quadro mais com uma pétria aguda grave com a fulminante? Então, se o paciente estiver clinicamente bem, sem nenhum sinal de alteração de sensório, esse tipo de... Você faz um exame basal, está normal, acompanhamento ambulatorial. você não precisa refazer isso depois de 24, 48 horas para ver como é que está evoluindo. O parâmetro é clínico. E aí, se ele tiver algum sinal clínico de uma má evolução, avalie o exame de novo, aí é necessário acompanhar. Se não, alta. Alta para ambulatório, né? Não alta... O que você acha de deixar internado 15 dias com transaminases diárias? Sim. Ouviu a pergunta? O que eu acho? Eu acho que é uma questão puramente comercial. E nível de bilirrubina, tem alguma importância? Porque as transaminases, não. A bilirrubina também não. Também não. Ela só faz esse diagnóstico, né? mais coletática. E te sugere que vai arrastar um pouco mais para resolver, mas não tem relação com gravidade. Isadora, você ficou preocupada que a hepatite fosse de transmissão fecal oral, né? Você, na hora de orientá-lo, na saída, você ia fazer alguma orientação em relação à transmissão sexual? daria alguma orientação para o familiar fazer algum tipo de exame? Existiria alguma profilaxia pós-exposição? Como é que você, o que você faria com a esposa que estivesse na sala? Doutor, como eu falei, eu acho que se for uma hepatite A, ele já estava eliminando o vírus e transmitindo até mesmo antes do desenvolvimento da ecterícia, né? Teoricamente, já teria parado porque já passou sete dias pós-ecterícia. Teoricamente, já teria até parado porque já passou da ecterícia mesmo. Então, nesse caso, realmente, eu fiquei agora em dúvida com relação a essas orientações que eu dei inicialmente por conta do período de transmissão mesmo, né? Então, mas como você pensou em hepatite A e B, para B você teria alguma orientação específica? Ah, no caso da hepatite B? Parceira, para que ele tivesse contato nos últimos dias? Você falaria para ele procurar, indicaria alguma orientação específica? Isso faz parte dos parceiros sexuais, eu acho que eles teriam que ser... Sim, no caso dos parceiros sexuais na hepatite B, eles deveriam sim coletar a sorologia, ainda mais na hepatite B aguda, independente. Então, são coisas que são bobagem, né? Sim. Quando vem hepatite... se a gente tiver hepatite aguda, a gente tem sempre... é mais importante, porque na maioria das vezes não precisa internar, como a doutora Lúcia falou, não vale nível de transaminase, não vale nível de bile, o que vale é cabeça e tempo de prótronbina. tem mais um fator que às vezes ajuda, porque o hepatócito faz duas coisas, o fator de coagulação a cada 24 horas, ele faz neoglicogênese e glicogenólise. Às vezes o paciente começa a fazer hipoglicemia, seria também um sinal indireto de que você pode ter um hepatócito ruim. Mas é difícil a gente pegar isso no pronto-socorro, às vezes você pega quando você interna um paciente que está mais grave, e isso começa a acontecer durante a evolução. mas nunca esquecer disso para a hepatite B, não ter relações até saber qual é o tipo, ficar atento de pedir cirurgia para a esposa ou para quem ele teve contato, porque você pode oferecer uma exposição, uma profilaxia pós-exposição. Você não é vacinado, se é vacinado é mais tranquilo. Funciona meio como o acidente do profissional de saúde com material contaminado ou desconhecido. Alguém quer perguntar alguma coisa a mais do caso? Podemos ver o que deu. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, esses exames foram colhidos no Albert Einstein, dois dias depois da alta, um dia, perdão, depois da alta do paciente. Aqui, de uma maneira geral, a gente pode ver que os PCRs e as urologias para as doenças infecciosas, a maioria vieram não reagentes ou com componente IgG somente positivo. Eu coloquei aqui em vermelho o PCR para hepatite A e anti-H, A, V, IgG e IgM reagentes. Além disso, a gente viu um FAN positivo no padrão citoplasmático fibrilar, 1 para 320. A serologia para a hepatite B veio com padrão de imunização prévia, anti-H, C, V, no inativo, os autoanticorpos, anti-musculoliso e anti-LKM também não reagentes, céruloplasmina dentro da normalidade, a sífilis ali que a gente, alguém perguntou, a FTA-BS veio reagente com o VTRL não reagente. A gama-GT e a fosfatase, gama-GT de 87 no valor de referência 61, a fosfatase de 112 no valor de referência de 129, a ST 171, 40, o valor normal, e a LT 1292 no valor normal de 50. Tem alguma coisa que não foi testada que vocês teriam pedido? Depois acho que o João vai comentar, mas assim, no painel tinha mais coisa, foi falado aqui então de muita, talvez dor muscular, muita fraqueza, pesquisar bem, acho que eu não vi aí, tem? Veio no reagente, o IgG e o IgM. Ah, tá. Febre amarela também fez, né? Febre amarela. Fez até zika. Zika acho que não é importante. Uma coisa que eu fiquei, acho que faltou dizer de quando que foi esse caso, porque saber quando que foi, se tinha alguma, algum surto, alguma pandemia acontecendo, seria importante saber, porque a gente teve o surto de, até de febre amarela, eu fiquei pensando se no, quando o paciente chegou, se não daria até para confundir com uma febre amarela, inicialmente, né? E até o Covid, né, João? Porque aqui em cima está escrito que foi dia 9 de abril de 21. Isso. Ele foi atendido no pronto-socorro no dia 7 de abril e esses exames foram colhidos no dia 9. É, a primeira vez que veio a data, tá aí, tá bom. E, antes de a gente passar para os comentários aí do... Deixa eu só, eu queria só falar mais uma coisa. Tem alguns exames que nessa época a gente fazia, mas que a gente parou de fazer porque ou não dava positivo ou só confundia. Um deles é o ceruloplasmina, que a gente não viu muita utilidade em fazer. E o FAN, tem esse, dá positivo de vez em quando e eu não sei o que quer dizer. A gente parou de fazer os autodicópsis, a não ser que tenha um pedido específico, vocês têm uma suspeita de hepatite altimônica. É justamente isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para o Gama o que ele acha desse FAN aí. É, eu estava... Esse padrão citoplasmático, fibrilar, ele se subdivide em três classes, o fibrilar linear, o fibrilar filamentar e o fibrilar segmentar. Para a gente, eles carecem de importância, mas tem uma menção do padrão citoplasmático fibrilar linear que às vezes ele se associa ao anticorpo, antimiozina e tem relação com o vírus C, que não é o caso deste paciente aqui. O que a gente já viu aqui é a sonologia para a HVA, IgM, e o PCR para a hepatite A detectados. Mas, mostrando mais uma vez que qualquer padrão de FAN, ele pode ser reativo e ser um epifenômeno na vigência de um quadro infeccioso. principalmente nesses padrões que são pouco específicos, como o nuclear homogêneo que tem uma especificidade maior para doenças da reumato, com a hepatite autoimune, nuclear pontilhado fino, idem, com também especificidade lá na reumato e aqui na hepato. Esses, como o padrão citoplasmático fibrilar, que carecem de importância para doenças mais específicas, eles poderiam estar aí nesse momento como epifenômeno e aí trariam mais acho que o estado de confusão do que ajuda para o diagnóstico. Mas se viesse por um acaso aqui um vírus C agudo, olha o padrão citoplasmático fibrilar e se viesse o padrão linear, está ali relatado nos consensos de FAN e essa associação pode ser com o vírus C. Diferente daquele citoplasmático de bastões que a gente encontra no vírus C tratado com intéfiro e ribaverina. Uma pergunta, João, eu lembro do Celso falando isso e o doutor Alúcio outro dia não concordou comigo, mas a sorologia pré-hepatite A, segundo ele, uma vez que eu discuti, ele achava a melhor de todas as sorologias e que o PCR pré-hepatite A seria um PCR desnecessário. Você encontrou nessa pesquisa ou na vida já casos que você diagnosticou hepatite A por PCR com sorologia de anticorpos negativos? Eu encontrei um ou dois casos que o PCR ficou positivo e ainda era a hepatite A negativa, mas quando fez dois dias depois ficou positivo. Então, ele serviria para fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, mas é claro que serviria ter essa utilidade, mas obviamente ele também pode ficar negativo mais fácil. Realmente, para a hepatite A, sorologia para diagnóstico é suficiente, a não ser que você queira ter um diagnóstico muito precoce. Não, Du, o que eu falei da sorologia de hepatite A, que a gente tinha problema no laboratório é que às vezes cruza o IgM da hepatite A, né, João, com outras doenças agudas com IgM positivo. Tem que ter alguns casos que a gente tem que entender. Não é que é uma sorologia ruim, é que ela pode dar reação cruzada com outras... Nesse projeto a gente tem alguns casos, acho que especialmente quando... Mas é nosso, não é que sorologia cruzou A com alguma coisa? A gente tem um caso de EBV positivo que dá IgM positivo para tudo. Então, tem alguns casos complicados, né? Aí teria um papel da PCR para diferenciar, né? Não foi isso, Peraí, que deu... Não, é que esse aí deu um falso positivo para dengue, mas não era na sorologia. Não, não foi o PCR que deu confusão? O PCR deu confusão nesse caso. Era um caso nosso. não foi a sorologia. E a sorologia para que está de baque, né? Acho que deu negativo, né? Qual que é o próximo, Carol? Agora a apresentação do doutor, do doutor João Renato, do projeto EFAVI. Você vai compartilhar a sua tela? Tudo bem. gente, eu vou fazer só uma introdução, então. A gente convidou o João porque ele tem esse projeto super legal que a gente vai chorar lágrimas de sangue o dia que ele acabar, porque aí a gente vai lembrar que tinha um projeto que a gente podia ter utilizado para um monte de diagnósticos. Então, é uma super oportunidade da gente mandar os casos agudos próprios do serviço, dos seus plantões, dos seus consultórios, de onde for, manda aqui, pode colher aqui na escola, ele falou que pode colher no Einstein, então ele vai contar como é que é esse projeto e os resultados que tem até agora, que é um projeto muito legal. Tá bom, então, obrigado pelo convite para apresentar esse projeto. Na verdade, esse projeto foi idealizado por várias pessoas, eu vou mostrar no final, uma delas é inclusive a professora Maria Lúcia e é um projeto, então, que a gente vai buscar as características epidemiológicas e clínicas das hepatites virais agudas em vários serviços de saúde brasileiros. O projeto, então, estava previsto para começar, vocês estão vendo a tela inteira, não, né? Não, não, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, só um minutinho. por isso que eu botei em do outro computador para ver o que vocês estão vendo. O que está acontecendo, né? Desliga a câmera e volta. Parar a apresentação, vamos tentar agora. Acho que estava ok, você só não tinha posto tela cheia, João. Era isso? É. Estava vendo. Deixa eu tentar desse jeito aqui, né? Não está indo. Foi aqui, peraí. Sim, agora foi. Oi, doutor. Então, esse projeto, então, é um projeto que foi demandado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, a SVF, o Departamento de Doenças Crônicas, de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então, o projeto, são dois, os PROADs, são triênios, são triênios, o primeiro triênio foi 2018, 2019, 2020, e a gente teve o problema da pandemia, que em 2020 praticamente não escolheu, colheu-se muito poucas amostras, e aí tem o segundo triênio, que é o que está rolando agora, 2021, 2022 e 2023. O objetivo geral do projeto é o conhecimento das características clínicas, epidemiológicas e moleculares das repartites virais agudas em serviços de saúde brasileiros distribuídos nas cinco regiões geográficas do Brasil. A gente vai estudar, então, as taxas de incidência das repartites virais causadas pelos vírus hepatotrópicos nos serviços de estudo, identificar também as repartites causadas por agentes não primariamente hepatotrópicos, levando em conta a prevalência por região, analisar os perfis epidemiológicos e sociodemográficos envolvidos na transmissão dos agentes identificados, caracterizar os genótipos dos vírus hepatotrópicos identificados nos casos de hepatite aguda por esses agentes e comparar a etiologia entre os pacientes co-infectados ou não infectados pelo HIV. É um estudo observacional, prospectivo, multicêntrico, que nós vamos coletar dados demográficos, epidemiológicos e clínicos dos pacientes. Vão ser colhidas amostras de soro e plasma. Atualmente, se houver uma suspeita, por exemplo, de leptospira, a gente já está colhendo amostras de urina, podemos colher amostras de líquor em um caso ou outro se houver uma suspeita de alguma infecção que possa estar infectando tanto o sistema nervoso central como o fígado. Então, a gente está um pouco mais amplo e eu vou até falar mais um pouco sobre isso depois. Os quadros são pacientes que tenham quadros clínicos sugestivos de hepatopatia aguda com mais de 18 anos para fazer o diagnóstico diferencial. São previstos 2.280 pacientes e a duração, então, de 2018 até 2023, nós estamos em 2022. Então, por isso que nós estamos com pressa de conseguir esses casos, que não é fácil arrumar 2.000 pacientes com hepatite aguda. Por enquanto, a gente tem 22 instituições de saúde brasileiras ou centros coparticipantes nas cinco regiões do país. Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, Maranhão, Bahia, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, a gente aumentou os estados nos quais a gente está fazendo coleta. A gente começou com 14 instituições, estamos com 22 cobrindo todos esses estados que estão mostrados aqui. E aqui os resultados que nós temos até o momento. Temos 865 pacientes no total, que dá 40%. A gente foi, então, muito prejudicado pela pandemia. A gente teve praticamente uma parada de coletas. E a única região, região que já está quase pronta, é a região norte, com 93% das amostras colhidas. A região centro-oeste está indo bem, com 73%. A região nordeste, sudeste e sul são as mais preocupantes, apesar de que a gente tem um N muito grande de amostras da região sudeste, como essa representatividade, a gente foi determinada pelo professor Raimundo de Azevedo Soares, em função, então, da população e da prevalência da incidência, mais prevalência de casos de hepatite crônica, porque tem muito poucos dados de hepatites agudas pelo país, então é um trabalho bem original. então a gente fez essas Ns de meta e a gente está vendo que no sudeste a gente tem 35%. A gente tem até um N grande colhido de amostras, mas precisamos colher mais 600 pacientes esse N. Então, os pacientes, o fluxo normal, eles chegam no centro participante de acordo com os critérios de elegibilidade do estudo, que eu vou mostrar depois para vocês. Aí eles são submetidos ao TCLE, se eles concordarem em entrar no estudo, eles, posteriormente, é feita uma entrevista com os dados clínicos epidemiológicos e é feita uma coleta de sangue. E os exames, então, são, nós enviamos de uma pessoa que recebe o kit, na verdade, escolhe aí na Unifesp, na infectologia, e tem um kit que colhe cinco tubos de sangue e esses tubos vão para o Einstein e a gente tem que, o paciente é cadastrado no sistema Matrix também, e vocês vão recebendo os resultados de acordo com a liberação dos exames do Einstein normalmente, nos prazos normais, alguns exames em poucos dias, alguns em uma semana, a gente faz até o viroma, esse é um exame que pode demorar um pouco mais para sair, mas ele tem sua importância, eu já vou mostrar um caso que aconteceu que ele foi muito importante, e aí vocês podem ficar acompanhando a liberação dos resultados em tempo real e depois fazer o tratamento dos pacientes. Esses são os exames que são colhidos, são quatro tubos de sangue EDTA-02, tubos secos, faz, refaz as enzimas hepáticas, as bilirrubinas, faz exames sorológicos para 19 etiologias, são 37 exames aqui para todos os marcadores de hepatite A, de hepatite B, hepatite delta, se o B for positivo, hepatite C, hepatite E, a gente faz sempre. Uma causa importante desse quadro, como foi já colocado aqui, é o HIV, então não só como uma co-infecção, mas isoladamente ele pode dar um quadro parecido com desse paciente, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, CMV e EBV, CMV e EBV são dois vírus que faziam parte da caracterização das hepatites não A, não B, não sei se todo mundo vai saber o que é isso, mas antigamente você tirava o que era A, tirava o que era B, tinha que tirar o que era CMV e EBV e aí ficava com que depois você descobriu que era hepatite C, e aí você fazia hepatite C, hepatite E, e ficava hepatite não A, não E. Enfim, é importante esses marcadores, eu vou mostrar um resultado, acho que são dois vírus ou foi citado por alguém, mas CMV era um agente que poderia estar envolvido nesse caso, talvez faltasse linfonodomegalia e outros comemorativos da mononucleose, mas CMV e EBV poderiam ser pensados nesse caso. Tem o parvovírus, que é um vírus que pode dar um quadro parecido, teve até uma epidemia junto da dengue no Guarujá no 2013, acho. Bom, fazemos também varicela, cifres, a gente faz também como uma coinfecção, mas a própria Maria Lúcia colocou que vocês encontraram um caso que cifres poderia, pode isoladamente dar esse quadro clínico, e fazemos os marcadores de hepatite autoimune quando nos é solicitado. E a gente pode fazer outros marcadores também, leptospira, legionela, sei lá, qualquer outra coisa que tenha algum motivo para haver uma suspeita. A gente teve até um caso da febre de promissão, de riqueziose, que a gente detectou, e tem um caso de, dois casos de arenavírus que a gente descobriu com viroma. Enfim, a gente faz um diagnóstico bem completo, tá? E faz os exames moleculares também, os RNAs e DNAs dos vírus das hepatites, HIV, dos arbovírus, um painel viral bem amplo, que faz vários herpes vírus e o parvovírus, interovírus, toxoplasma, que também a gente faz a serologia também, e faz essa pesquisa de vírus pela metagenômica, que é um exame que pode detectar outras coisas que não tenham sido suspeitas, não estejam suspeitas nessa lista aqui, né? Então, os critérios de elegibilidade são sintomáticos ectéricos, aniquitéricos e os assintomáticos e aniquitéricos, falar um pouco mais sobre isso. Sintomáticos ectéricos são pacientes que desenvolveram ecterícia há menos de 30 dias e que tenham todos os sintomas clássicos de uma hepatite viral, alguns sintomas, não pode ser todos, né? Ecterícia, febre, mal-estar, náusea, vômitos, mialgia, colúria, colia fecal, e as transaminases que a gente baixou para 1,5 o limite de normalidade, isso porque, às vezes, acontecia do paciente já ter sido atendido em algum lugar e ele já não vindo na primeira semana e sim com um mês, e às vezes, com um mês, a gente já teve casos de hepatite B que um mês depois já tinha menos de uma vez e meio, a gente conseguiu até fazer a genotipagem do vírus, mas aqui na zaminase já estava num nível bem inferior. Então, a gente baixou e, na verdade, o critério de erigibilidade mais importante é estar, é haver o diagnóstico diferencial de um quadro de hepatite aguda, tá? Então, os sintomáticos aniquitéricos que não têm ecterícia, mas pode ter a mesma sintomatologia, vale a mesma observação para os níveis de aminotransferases e os assintomáticos aniquitéricos são pacientes sem ecterícia e sem sintomas, mas que tenham aumento de transaminase ou que tenham algum motivo para haver uma suspeita epidemiológica de que ele possa ser portador de um vírus de hepatite, por exemplo, um contato sexual de alguém com hepatite B, hepatite C ou mesmo hepatite A, que agora também é uma doença de transmissão sexual, né? Então, é um, a gente dá a liberdade de colocar esses pacientes também, tem os pacientes com PrEP, que dizem que podem ter hepatite C na ausência de qualquer alteração, enfim, a gente quer mais detectar quais são os vírus que estão circulando na população brasileira e causando quadros agudos. A gente, então, já fez duas publicações, uma publicação é o protocolo do estudo, a gente tem aqui a Maria Lúcia que nos ajudou a fazer esse protocolo, está entre os coautores, são pessoas da USP, da Unifesp, do Einstein e do Ministério da Saúde, e quando a gente descobre alguma coisa muito interessante, que foi o caso de infecção pelo arenavírus, então, esse era um caso do começo do ano de 2020, foi o primeiro vírus que eu encontrei em 2020, o segundo, acho que eu não preciso dizer para vocês qual que foi, e esse primeiro caso, então, na verdade, a gente estava na época, era a época que a febre amarela voltava, porque era um paciente que chegou no Hospital das Clínicas na última semana de dezembro de 2019, e foi piorando progressivamente, e uma semana ele faleceu, e depois que ele faleceu, a gente fez o nosso exame, e a gente conseguiu descobrir que ele era portador do Sabiá, então, era um vírus que não tinha sido descoberto há mais de 20 anos, só na década de 90, tinha tido os últimos casos no Brasil, e a gente conseguiu descobrir um caso, e depois teve mais um outro caso desse mesmo projeto, ou seja, com todos esses exames, a gente tem o potencial de descobrir etiologias inesperadas. Então, aqui tem os dados demográficos dos pacientes, a maior parte são homens, tem 37%, a maior parte heterossexuais, 8%, tem 9% de homossexuais e 3%, não, 0,9% de bissexual, uma parte de zona urbana, a faixa etária está colocada aqui, então, o que a gente vê é que começa aos 18 anos, a maior parte está em torno de um pouco mais de 40 anos, e mais ou menos um equilíbrio entre os solteiros e os casados, mais união estável, dá um pouquinho mais, se juntar os casados com união estável, enfim, reflete, acho que bem a população brasileira, né, e aí os critérios de inclusão, 44% eram sintomáticos e quitéricos, 41,5%, sintomáticos e quitéricos e 14,4% assintomáticos e quitéricos que foram incluídos, tá, do lado que a gente tem as enzimas e as birrubinas, né, vão empreender mais a LT, a gente vê que a maior parte deles tinham a LT alterada, a maior parte tinha a LT maior que três vezes o normal, e tem uma população que fica entre três e um de uma vez, e um pouquinho que tinha a LT normal, mas que tinha uma dosagem anterior ou que tinha um quadro clínico que fez com que ele fosse incluído nesse projeto, tá. Aqui são as principais etiologias que nós detectamos, acho que todas elas foram citadas aqui, dengue é uma infecção frequente, né, 8% dos casos tinham dengue, dengue é a época que ele começa a voltar, né, dos arbovírus tem o chikungunya aqui em segundo lugar, e a gente tem o segundo vírus mais frequente foi o EBV, a gente está considerando aqui só os casos que são IgM positivos, tá. E o primeiro vírus dos hepatotrópicos clássicos que aparecem é o vírus do hepatite C, depois tem o CMV, tem casos de HIV isolado, casos de parvovírus, herpes, segundo hepatite E, são hepatite E IgM positivos, tem febre amarela, né, eu devo dizer que o nosso trabalho tá com centros, a maior parte dos locais de coleta de amostra são centros hospitalares, então os pacientes devem ter uma gravidade maior do que se a gente fizesse um trabalho, sei lá, numa UBS, num lugar de coleta diferente, mas, na verdade, então a gente tá vendo que todos esses agentes têm a ver com hepatites mais graves, tá, então, parei aqui na febre amarela, depois a gente tem hepatite A, toxoplasmose, hepatite B tá com 1,7%, mas, obviamente, a gente tem alguns estados da região norte, de onde vem a maior parte desses pacientes, não só de hepatite B, como hepatite delta, e outros agentes, varicelas, zika, denovírus, herp6, herp7, leptospira, malar, em alguns casos, e enterovírus, então esses são os quadros que a gente encontrou, por enquanto a gente tá sempre analisando, tá, então, cada vez que a gente analisa, tem novidades interessantes, é um menu de pacientes, um número de exames muito grande, né, e essa foi uma análise recente que a gente fez, e eu achei bem interessante que o número de, a única hepatite em que a maior parte dos casos encontrados foi em homossexuais, foi a hepatite C, e todas as outras são pacientes heterossexuais que são os predominantes, isso foi uma análise bem, bem inicial, até a hepatite A, que a gente sabe que foi mais frequente nos homens que fazem sexo com homens, ficou um pouco maior, mas nada comparado com os resultados da hepatite C. Cada vez que eu faço análise, eu vejo coisas novas, eu quero ver os outros vírus, CMV, bebê, que a gente não fez essas análises ainda, a gente não fez uma análise muito profunda das co-infecções que a gente pode estar tendo na nossa população. Bom, a frequência dos sintomas que foram encontrados, acho que eu devia ter colocado esse slide antes, mas uma parte tinha náuseas, anorexia, febre, perícia, colúria, vômitos, acolhia fecal, bom, são sintomas clássicos, que se esperava, alguns tinham hepatomegalia, rachicutânia, tem que contar que os casos de dengue entravam no diferencial, casos de chikungunya, de parvovírus, e como os sinais, esplenomegalia, adenomegalia também. Em relação a esse caso, especificamente, a gente fez, conseguimos a sequência completa do vírus da hepatite A, é o vírus da hepatite A genótipo 1A, é o genótipo que estava circulando em São Paulo nessa época mesmo, em 2014, e a sequência mais próxima dele é uma sequência também de São Paulo, esse é um caso que foi depositado até pelo Laboratório Freuri, pelo Celso Granato, ou seja, é a mesma epidemia que está circulando aqui no nosso ambiente, é do genótipo 1A, e vírus que são extremamente próximos entre si, eu tenho um outro trabalho de uma aluna mostrando que tem um cluster aqui extremamente próximo de hepatite A e que veio provavelmente, bom, a gente vai dizer que veio da Europa, os europeus vão dizer que veio daqui para lá, bom, é um vírus que está circulando na população de HSH do mundo inteiro, tá? Bom, e aqui são os resultados dos exames que foram lá para o Einstein, que acho que já foram colocados aqui, e aquelas bilirrubinas extremamente altas, transaminase, TGP, 1292, LT, ST, já estava 171, acho que esses exames já foram colocados, mas, e a hepatite A, sorologia positiva, IgM, GG, o PCR positivo, e o sequenciamento que foi obtido do exame da metagenômica que a gente faz a sequência completa do agente viral. Então, essa é a proposta de recrutamento de voluntários normais, né, que usuários com quadro clínico compatível aos critérios de inclusão, eles podem ser enviados para o, acho que é o Paulo Abrão que está fazendo a coleta na Unifesp, e a gente processa as amostras no Einstein, mas se tiver algum caso de, sei lá, de, a gente está querendo conseguir chegar a esses 1280 pacientes, que não é coisa muito difícil, algum paciente que vocês acham que vocês tenham atendido no consultório de vocês, a gente pode falar com a nossa equipe, a gente pode atender ele e colher as amostras no Einstein. Bom, enfim, essa equipe, as pessoas que estão aqui, aqui tem as médicas, a Mayra, temos três médicas de família e um epidemiologista, então aumentamos a equipe de médicos, isso tem sido muito bom para discutir os casos, se houver necessidade, acho que não é o caso de vocês, mas para buscar outras formas de coletar os pacientes, elas têm nos ajudado bastante, e o resto aqui é uma equipe que está desde o começo, com a Roberta, a Kete, o Ricardo, o Peter, essa parte, esse aqui são os cientistas de dados, o Pedro, o David, a Fernanda, que participam das reações de viroma, a estatística, que é a Thais, a Bruna, e a Aurileda, da parte administrativa, e a bolsista, a Michele, que também é uma pessoa importante para fazer contato, então, acho que é uma oportunidade muito boa de a gente fazer um mapeamento das hepatites agudas aqui no nosso país, e acho que esse é um caso que exemplifica bem o poder de todas essas técnicas que nós estamos fazendo. Tá bom, então, obrigado, acho que, acho que não, posso deixar de agradecer as pessoas que nos ajudaram a montar esse projeto, lá do Ministério da Saúde, o Gerton, a Flávia, a Cristina Pimenta, Paulo Abrão, da Infectologia da Unicef, a Mara Lúcia, que está nos assistindo, e lá da Faculdade de Medicina da USP, a Michele, da Gastroenterologia, a Maria Cássia, da Infectologia, e o Raimundo Soares, da Patologia, que nos ajuda na casuística, nos ensaios, nos estudos epidemiológicos junto da Thais. Tá bom, obrigado, isso que eu queria falar, eu acho que agora eu preciso parar de compartilhar isso, e acho que é um projeto bem legal, bem inovador, a gente tem esses resultados que eu mostrei para vocês, do CMV e do EBV, são coisas que eu não esperava que fossem acontecer, enfim, a gente, a grande importância desse projeto, acho que por isso que o Ministério da Saúde pediu, é que a gente está naquela fase que a gente está pretendendo eliminar as hepatites como um problema de saúde pública, né, e para a gente conseguir eliminar as hepatites como um problema de saúde pública, a gente tem que começar a detectá-las mais precocemente, saber qual a importância desses cinco vírus das hepatites, saber os outros vírus, os outros agentes que fazem parte de outras formas de doença, que fazem parte do diagnóstico diferencial, e acho que esse é um projeto bem interessante nesse sentido, então, obrigado a vocês, mas esse caso ainda tem mais novidades, não é? Ah, bom, então obrigado a vocês, deixa eu ver se eu consigo tirar isso da tela agora. Consigo? Consigo. Muito bom, João. Obrigado. João, uma pergunta, você até falou que até para conseguir esse número de casos que vocês precisam, que de repente se atender em consultório e tudo mais, porque eu não estou ligada diretamente ao Unifesp, mas, por exemplo, no consultório tem o que encaminhar? Como faria? Porque até por sinal eu estou com um paciente com uma hepatite A e que internaram até por causa das transaminases altas, que ele ficou morrendo de medo, fez exame, foi no pronto-socorro e internado, porque a transaminase está lá a 2 mil no segundo pico. É, esse é um caso que... Mas ele está internado aonde? No CEPACO. No CEPACO. sei lá, não sei se a gente pode colher a amostra no CEPACO, mas sei lá, se você colher as amostras a gente pode fazer todos esses exames, a gente tem um... E no caso de ter um paciente, pode a gente falar que é outro... Manda uma mensagem para mim para o Oriento, Sibeli. Porque daí a gente pode ter uma via de encaminhar, né? É, eu falo com a Laís, que é a pessoa que aplica o termo de consentimento e agenda coleta, aí a Laís entra em contato com vocês... Tá bom. Esse é o melhor jeito. Falando com a Laís, ela colhe as amostras e aí é só avisar, gente, a gente pode... Eu não sei se a Laís vai no CEPACO, aliás, talvez ela... ou ela pode fazer a entrevista à distância, sei lá, de algum jeito conseguir completar a entrevista e os dados do Matrix e aí a gente pode pegar as amostras no hospital ou com vocês e a gente vê. Então, a gente está colocando, vamos ver... Não é fácil arrumar dois mil casos de hepatites agudas. então, eu estou tendo casos de hepatite aguda, entre em contato conosco que a gente dá um jeito, tá? Vai até o fim de 2023 ou é no começo? É, o Ministério da Saúde queria terminar no final de 2022, no final desse ano, mas eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente está indo atrás, então a gente tem essas três novas médicas que estão aqui, se quiserem podem até aparecer para a gente ver a Laís, a Denise e a Caroline, elas podem ajudar em todos os contatos necessários para não perdermos a amostra. Então, esse caso aí, vamos dar um jeito de não perder, tá? Depois, se vocês não conseguirem com a Laís daí, a gente dá um jeito e consegue colher, mas é bom colher o quanto antes, tá? Uma coisa que a gente tem observado, eu andei, uma coisa que me, eu tenho um caso positivo para a hepatite E de todos os PCRs de hepatite E que eu já fiz e é um caso que estava internado, não é desse projeto, é um caso que estava internado num outro hospital e aí ele começou, ele já estava internado, ele começou a ter um quadro sugestivo de hepatite, aí colheram a amostra e hepatite E o que a gente vê descrito é que é uma doença que tem uma viremia muito curta, então para conseguir que der positivo o ideal é colher na primeira semana ou nos primeiros cinco dias, esse caso a gente conseguiu colher, mas dentro do projeto HEPV não conseguimos um caso positivo, ou quando a gente consegue um caso positivo, acho que vocês até tem aí na Unifesp também, é um PCR positivo que a gente não consegue depois sequenciar o vírus, então fica quanto mais rápido chegar melhor para a gente conseguir, porque a gente quer fazer, a gente quer, eu esqueci, faltou alguns slides mostrando, a gente tem todos os genótipos dos vírus determinados, a gente tem um monte de coisa legal, por exemplo, hepatite B, a gente está achando uns casos de genótipo F, até no estado de São Paulo, que é uma coisa que me surpreendeu, a gente precisava eu não achei que a gente fosse achar genótipo F, então pode estar tendo quando a gente tem a sequência, quando a gente tem o genótipo do vírus, a gente consegue fazer um acompanhamento das lenhagens dos vírus que estão circulando, por exemplo, tem, não é nem desse projeto, tem a questão do genótipo 4, da hepatite C, que está infectando os HSH, que foi detectado, a gente tem um caso de genótipo 4, mas a gente tem, de repente, o que significa um genótipo F de hepatite B, uma hepatite B aguda, aqui no estado de São Paulo, não sei, não sei, será que tem mais hepatite B por genótipo F, que é uma hepatite que tem uma evolução melhor? Eu não sei, acho que tem algumas coisas que a gente pode ter oportunidade de estudar nesse projeto com hepatites agudas que se a gente não pegar hepatite aguda a gente não vai conseguir, então, eu gosto muito desse projeto. Qual que é a logística, João, desses casos que vêm do Brasil inteiro? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem alguns grupos, acho que especialmente na região norte, que acho que eles devem ser mais carentes dos exames, eles mandam, eles têm uma amostra, sei lá, em Rondônia, que é um dos lugares que mais mandam, eles escolhem a amostra, deixam congelado e depois mandam para a gente, a gente pega, deixa tudo no gelo seco e traz para o Einstein e faz esses exames nas amostras congeladas. No caso da escola paulista não vai precisar congelar, então, mas a gente tem isso nos lugares que mais, São Paulo é o que mais manda, tudo bem, mas depois de São Paulo deve ser Rondônia, Amazônia e o projeto que a gente vai mandando, vamos pegando as amostras, congelando e fazendo todos esses exames no Einstein, é assim que funciona. É um projeto bem trabalhoso que precisa realmente de muita gente para... Eu vi que você tem critérios de nível de transaminases, por exemplo, esse paciente dois dias antes tinha uma ST de mais que três vezes e no dia que colheu com você ele estava com entre uma e três vezes. Você coloca ele com o teu exame ou com o da inclusão? Se o cara chegar... Quem coloca são vocês, né? Ah, eu achei que vocês que recebem o caso que preenchem. Não. A gente vai colocar o nosso dado, mas essa é uma questão importante, saber qual o nível de transaminase que a gente coloca, eu acho que a gente colocaria o mais alto, tá? Se a gente tivesse acesso, porque às vezes a gente não vai ter acesso a esse outro resultado, tá? A gente tem um, dentro do projeto, um local para colocar resultados anteriores. Nesse caso, a gente tem super bem detalhado, mas não é todo o caso que a gente tem, tem um local para colocar resultados anteriores. Isso aí, quem está preenchendo a ficha do paciente coloca, então, colocaria essas transaminases diferentes lá. Muito bom. Eu acho que a Carol tem mais uns detalhes aí do caso. Quer mostrar, por favor? Tem sim, doutora, deixa eu compartilhar aqui só um momentinho. Pessoal, essa é a evolução dos exames laboratoriais, eu coloquei todos aqui desde o dia que ele compareceu no pronto-socorro, dia 7, até os outros retornos que ele teve com a gente nos ambulatórios, tá? Então, aqui no dia 12 de abril do ano passado, 23 de junho, 21 de setembro, e o retorno último que foi dia 17 de fevereiro. E aqui a gente queria destacar essa persistência do aumento da LT, né? Ficou 69 ali no valor de referência de 41. E aí vem esse questionamento que ele não normalizou a LT após 10 meses. E qual seria a conduta nesse caso? Alguém quer responder para a Carol? O Irã ainda tá aí? Tá aí? Ou já foi cuidar do o Luizinho? Já foi, né? Não, tá aí, sim. Irã? Out of order. Alguém quer opinar? Professor Gama? Eu acho que, a princípio, isso seria relacionado à maior lentificação do clareamento do vírus, por exemplo. Isso pode acontecer 10 meses depois? Ou o vírus funcionaria como gatilho para desencadear uma doença autoimune, por exemplo? Mas acho que 69 de LT talvez seja muito modesto para pensar nessa possibilidade, né? Mas eu pensaria nessa possibilidade, nessas duas possibilidades. Será que o clareamento viral tá mais lento e essas transaminases ainda, no caso a LT fica aí modestamente alterada, acima do valor de referência de 41? A gente sabe que na agressão nas hepatites virais, a queda da ST ela é muito mais rápida do que a queda da LT, né? Ao final de três meses, né? Só 30, 40% da LT cai e a ST às vezes já foi lá para próximo do normal. Mas eu não sei se dez meses, se eu estou fazendo a conta correta, se dez meses já não é muito tempo para essa LT ainda estar assim fora do valor de referência. Mas eu pensaria nessa possibilidade e a outra seria. Será que a hepatite A é um gatilho para desencadear uma autoimunidade? É uma A que cronificou? Não, jamais. Jamais. Hepatite A não cronifica. Hepatite A não cronifica, não é diferente da E que pode eventualmente cronificar nos transplantados de órgãos sólidos, né? A não ser que a doutora Lúcia diga o contrário já a partir de agora, mas eu não... Você me auxiliaria quando, Gamã? Senhor? Você pediria uma biópsia quando? Ou nunca? Eu não pedirei a biópsia para esse paciente, não é? A não ser que esse... Eu não sei se... Não vejo aqui nenhuma alteração aqui, outra do hemograma. Eu vi ali o negócio lá atrás que ele tinha um IgM, não é? Mas também tinha IgG, não é? Para Epstein-Barr. Eu fiquei até... Ia perguntar para o doutor João se aquela aquela sonologia teria algum impacto, não é? De sobreposição aí, não é? Mas é... É IgG barra IgM vírus Epstein-Barr. Eu não vi o PCR do meu ATT para o PCR. Não sei se... Mas era negativo. O PCR era negativo. Estava negativo, não é? Não. Eu estou vendo uma IgM aqui de 486 aqui embaixo com valor de referência de 230. Não sei se essa IgM da ERP, não é? IgM relacionada ao quadro viral, não sei. Mas tem uma IgM alta aqui embaixo. Então, eu pensaria dessas duas possibilidades. Eu não faria biópsia não, doutor Edu. Doutora Lúcia, a senhora... Não, então, queria fazer um comentáriozinho assim que eu tenho uma olhada assim para evolução clínica de hepatite A. Então, tem um trabalho legal com 595 casos de hepatite A acompanhados. Aí, óbito, 0,2%. Hepatite fulminante, 0,5%. E hepatite A prolongada, 6,4%. Então, não é uma ocorrência comum você ter essa hepatite A prolongada. Prolongada seria alteração enzimática além dos 6 meses, né? Então, a primeira noção é essa, que não é um fenômeno muito comum. Aí, nesse trabalho, que tem quase 600 casos, eles viram quais eram os preditivos de prolongar. E o que eles encontraram lá nas análises multivariadas foi IMC mais alto, então, os pacientes que tinham IMC alto, obesidade, demoraram mais para normalizar, pacientes que tinham, eram portadores crônicos do vírus B, não demoraram mais para clarear o A, e que tinham menores níveis de ALT na admissão. Isso foi interessante, assim, quando eles compararam os que prolongaram com os que não prolongaram, os que prolongaram até tinham níveis médios de ALT menores. talvez isso relacionado à resposta imune, enfim. Aí, alguns trabalhos que relacionam as causas de prolongamento. Então, uma coisa interessante é um trabalho que, eu acho que ele é chinês, que compara os HSH com os não HSH. e esse trabalho com um número grande de casos também, mostrou que se o paciente for HSH, ele tem 41% de chance de ter uma evolução mais prolongada. Aqui não fala da co-infecção com HIV neste trabalho aqui, mas tem outros que falam. É a co-infecção com HIV que faz ficar prolongada. e no grupo que não era HSH, nenhum cronificou. Então, pode ser esse genótipo aí do vírus, né, que causa uma doença mais prolongada ou o fato de eventualmente estar associado com HIV. Mas a senhora falaria dessa, usaria esse termo demora no clareamento viral, mantendo essas transaminadas aí um pouquinho mais arrastadas de 10 meses ou essa terminologia estaria errada? Não, não está errada. É isso que caracteriza a persistência, não é? Prolongada. Nós estamos diante de uma hepatite A prolongada. Perfeito. Põe no inglês a prostracted. E a resistência arrastou além de seis meses. Pode ser uma demora no clareamento viral por essas causas. Você tem um genótipo diferente ou você tem uma co-infecção ou você tem um INC muito alto ou, enfim, causas que fazem prolongar. Tem um relato de casos de paciente que era portador de doença de Wilson, demorou mais para prolongar, transplantado renal demorou mais para prolongar, mas aí é tudo para resolver, aí é tudo mais relato de caso. Trabalho assim mais consistente e não tem muito. E aí vem a sua segunda hipótese que é isso do gatilho para hepatite autoimune. Isso também é descrito, né? E tem um trabalho legal do hepatólogo de 2001 que eles pegaram assim hepatites A que prolongaram, 39 pacientes e 67 hepatites A que não prolongaram. E aí eles viram que tinha uma diferença no HLA. Aquele HLA DR-13 ele foi muito mais frequente em quem prolongou. Então são pessoas que deu 46% de DR-13 em quem prolongou e 9% em quem não prolongou. Então o que se acha é que essas pessoas onde funcionou como gatilho é porque já tinha uma predisposição genética para fazer hepatite autoimune com esse HLA DR-13 e aí fazendo a infecção que funciona como um eventual gatilho. E tem um último trabalho que é de biópsia. Esses aqui biopsiaram, nós estávamos até comentando, vale a pena biopsiar ou não? Esses malucos aqui biopsiaram 21 pacientes com hepatite A prolongada. E aí o que que encontraram? 20% era aguda mesmo, não tinha nada diferente. 55% era aguda em resolução. A Valéria muitas vezes coloca essa denominação, aguda em resolução. 10% era fígado reacional e 10% tinha características de hepatite crônica persistente, que é aquele infiltradozinho, focal no espaço porta, não tinha nenhuma que tenha caracterizado doença crônica. Então é isso do povo que prolonga, acho que tem que acompanhar o paciente, ver o que vai acontecer. A Eliane está perguntando se justificaria uma causa metabólica, uma investigação, uma resistência insulínica, acho que é isso que ela perguntou. Eu acho que sim, acho que a Carol não tem características físicas desse paciente, se ele tem IMC altos, se ele tem... Ele tem sim, doutora, tanto é que nessa consulta última, a gente solicitou colesterol total, triglicerídeos, tudo mais, perfil metabólico, porque o IMC dele deu acima de 30, se não me engano foi 32. Será que ele tem alguma dosagem de transaminase anterior? Eu sempre fiquei pensando, será que ele já não tinha... Eu liguei para ele, tentei entrar em contato com o paciente, mas ele não atendeu, então, assim, o exame realmente é o primeiro, foi o do dia 7 mesmo, não temos anteriores. E quando ele teve o síndrome nefrótico, ficou internado na Nefro, tinha alguma... Você chegou a ver a internação? Então, a ST e a LT não tinha nada de perfil hepático, só realmente renal mesmo. Nossa, não pediu nem uma vezinha. Não achei nada. E essa IgM aqui, doutora Lúcia, de 486? É, também não sei, Gama, eu acho que talvez relacionado mesmo com o quadro adulto, né? Com o quadro adulto, né? Se você avaliar, tem uma especificidade aí para o vírus. Sim, sim, sim. Não é nenhum sinal aí de uma doença de natura imunológica, né? Perfeito. Doutor João, só me fazer uma pergunta. O senhor falou que 3,17% da sua amostra era vírus E, é isso mesmo? Eram pacientes que tinham IgM anti-E positivo. Mas o senhor não tinha o genótipo deles, né? Não, o PCR sempre foi negativo. não tivemos nenhum PCR positivo. Perfeito. Eu acho que a gente teve um, pensando bem, teve um PCR positivo, mas não conseguiu genotipar. E dos que foram 6,35% de vírus C, só um era genótipo 4? Que eu me lembre, só um era genótipo 4, mas a gente não está com essa análise completa. E é esse genótipo 4 que o senhor reforçou que está circulando entre... HSH. Sim. Tá. E o 1A da hepatite A. E o genótipo 1A da hepatite A, isso. Que nós achamos também, 1A, 1B, 3, 4. E a epidemiologia desses com E, o senhor também não tem em mãos. Eram pessoas da zona urbana ou eram pessoas da... Na parte da população de zona urbana. Zona urbana, né? Então, eu acredito que sejam de zona urbana. Mas eu não tenho esse dado. Tá. Esses casos PCR positivo para vírus Z que você falou que a gente tem aqui, João, a gente tem três casos, mas é em doença crônica de transplantado. Aí, os três deu para genotipar e era genótipo 3. 3, né? Mas não eram quadros agudos. Era o genótipo. O caso que eu tive de ter uma hepatite aguda era genótipo 3 também. Deixa eu ver. Que é o mesmo dos suínos. É, porque eles colocam que o tipo 1 e 2 de transmissão entre humanos. E o 3 e 4 é zoonose, né? Sim. Alguém tem mais perguntas para o João, para a doutora Maria Lúcia, para o Gama? Tá bom. Eu acho, ó, deixa eu só falar mais uma coisa. Eu acho que é Laís que chama a moça que corre as amostras do... com o Paulo Abrão, que corre as amostras da Unifesp, ela se ofereceu até para colher amostras em Paraisópolis. Então, se for mandar para algum hospital, ela realmente não teria nenhum problema de ir. Acho que é um bom... é, ela é super disponível. Super. Eu tenho um caso que eu falei com a doutora Lúcia, que é uma moça do consultório, 20 anos, que ela adoeceu em fevereiro, transaminadas foram para 2 mil e pouco, agora com transaminadas normais, todas as sonologias virais negativas, e ela veio com o IgM para Epstein-Barr de 101 para 160. Deve ser, né? É, e aí eu falei, eu entrei em contato com a doutora Lúcia esses dois dias, eu vou fazer um, passar um zap para o doutor Paulo amanhã, e ela é paciente que ela vai colher o sangue ali na casinha da Infecto. É possível que essa paciente seja uma hepatite aguda, né, por... Era interessante de entrar nesse projeto. Exatamente. Eu vi aqui a sua relação de Epstein-Barr 6,58, né? É, estamos achando muito. Perfeito. Aquele hepatite não A, não B, que nós que somos um pouco mais velhinhos nos lembramos bem, que tinha que afastar, que era EBV e CMV, eu estou vendo que essa definição estava correta, não é só afastar o A ou o B, o C ou o B ou o E. Tem que afastar o EBV e o CMV. Perfeito. Muito bom, Dr. Doutor. Alguém quer aproveitar mais para perguntar? Podemos dar boa noite para o João e agradecer muito a presença. Carol, que foi legal o caso. Muito bom. Muito bom, João. Muito obrigada. Obrigada, Dr. João. Obrigada a você. Foi maravilhosa a apresentação. muito obrigada. Obrigada a todos. E queremos casos de hepatite aguda. Manda para nós. Tá bom. Eu tenho contato para mandar, João. Obrigada. Tá bom. Depois eu falo com a Lúcia. Lúcia, eu falo com você depois. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Lu. Boa noite, Dr. Lúcia. Obrigado, Dr. João. Carol, um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.